Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar os tipos de ralo que você pode utilizar na sua reforma. Vamos nessa? Oi, gente, tudo bem? Vocês já decidiram qual o tipo de ralo que vocês vão utilizar na reforma do banheiro? Vou mostrar pra vocês aqui diferentes tipos. Então, o primeiro tipo mais comum, mais conhecido, é o tipo ralo seco. Ele é chamado assim porque ele é somente um ralo de passagem, ou seja, ele não é um ralo sifonado. Já vou falar o que é um ralo sifonado. Então, o ralo seco, ele é comumente utilizado em chuveiros. Então, a água entra nele e é direcionada para o sistema de esgoto. Não fica nenhuma água dentro desse ralo. E como não fica nenhuma água acumulada no interior desse ralo, os gases, o mau cheiro contido na tubulação de esgoto pode voltar por esse ralo. E em função, justamente, dele permitir o retorno de gases da tubulação, Então, o ralo seco não é indicado para que você ligue ele diretamente na tubulação de esgoto. Então, uma solução para que você não tenha mau cheiro retornando por esse ralo é conectá-lo a uma caixa sifonada. E nos sistemas de drenagem, esse ralo pode estar conectado a uma rede sifonada no térreo. E essa rede, então, é ligada diretamente na caixa de drenagem. Os ralos secos, eles podem ter diferentes formatos. Podem ser redondos, quadrados, retangulares. Eles apresentam medidas de 10 por 10 centímetros, 15 por 15 centímetros ou 20 por 20 centímetros. Podem ser feitos de ABS, podem ser feitos de polipropileno, podem ser feitos de bronze ou alumínio. Na sequência, nós temos o ralo sifonado. O ralo sifonado é um ralo bastante tradicional e que pode permitir a conexão com outras instalações hidráulicas, como banheiro, como lavatório. E o ralo sifonado, ele funciona como um sifão de pia. Um pequeno reservatório de água e é justamente a presença dessa água que vai impedir com que o mau cheiro, com que os gases da tubulação passem para dentro do ambiente. Esse tipo de ralo sifonado pode ser usado no banheiro, na cozinha e até mesmo nas varandas, onde a gente precisa de um sistema de escoamento para facilitar a limpeza do ambiente. Nós temos o ralo do tipo clique. O ralo do tipo clique é feito em inox e ele possui essa tampinha, então, que é acionada sob pressão, ou seja, você pisa levemente, né? Dá uma pisadinha leve nessa tampinha e ela vai abrir quando você desejar, então, escoar a água por esse ralo. É bem interessante para ambiente como o banheiro ou cozinhas, onde a gente tem um ralo que é utilizado esporadicamente, ou seja, não é como um ralo de chuveiro que a gente necessita o escoamento da água o tempo inteiro. O ralo tipo clique é um ralo ideal para ser usado como um apoio, então, para limpeza de banheiro, limpeza de cozinhas. Nós temos também o ralo linear. O ralo linear é um ralo que facilita muito na execução do caimento do banheiro. Esse ralo linear também ajuda a diminuir os recortes necessários, recortes do revestimento, então, para dar o acabamento nesse ralo. Esse ralo nos permite, então, dispor, posicionar esse elemento em toda uma lateral do banheiro. Você pode colocar e encaixar diversas peças e formar uma linha visualmente e fica bem legal. Esses ralos, eles são acoplados em uma caixa sifonada. Podem ser instalados, então, no box do banheiro ou outros ambientes que necessitem de ralos. Esses ralos podem ser feitos de plástico ou inox. E se você, então, optar pela instalação de um ralo linear no seu banheiro, é interessante que você já deixe esse rebaixo do espaço que vai ser ocupado pelo ralo na hora de execução do contrapiso. Existe o ralo oculto. O ralo oculto é um ralo que possui um formato tal que você vai revestir esse ralo com o mesmo revestimento do piso do seu box ou da sua cozinha, por exemplo. Você vai recortar uma peça dessa cerâmica, desse porcelanato e encaixar no ralo oculto. Isso traz uma maior unidade para o ambiente e traz uma descrição do ralo nesse ambiente. Esse tipo de ralo pode ter o formato quadrado ou linear. Então, tudo depende da intenção do projeto, de qual é a visual que você deseja para esse box. E eu vejo como grande vantagem do ralo oculto é justamente essa descrição dessa peça do ralo do banheiro. Que, via de regra, não é uma peça, assim, muito bonita. Não é uma visual, assim, tão legal, né, gente? Então, quanto mais a gente puder deixar discreto, quanto menos atenção a gente chamar para esse elemento, melhor. E agora eu vou mostrar para vocês o último tipo de ralo que eu trouxe aqui, que é o ralo lateral. Mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Puxa vida, não perde tempo. Se inscreve aqui, deixe o seu like. Ah, é mesmo, os três Cs. Curte, compartilha, comenta. Não esquece não, viu? Ah, e ativa o sininho, assim, você não perde os vídeos que estão chegando por aqui. Por último, eu trouxe aqui, é um ralo lateral. Esse ralo lateral é um pouco diferente dos demais, pois não é instalado no piso, e sim na parede. Então, ele é embutido na parede, e ele possui essa abertura por onde a água vai entrar e vai escoar. Esse ralo, então, também é conectado a uma caixa sifonada, que vai evitar com que o cheiro entre pelo banheiro, retorne pela tubulação, na verdade, né? E vai manter essa visual mais discreta, então, instalando esse ralo na parede. Esse tipo de ralo é um ralo indicado, então, pra banheiros, pra lavanderias, pra sacadas, e ele tem esse apelo estético, então. Se o que você deseja é simplicidade, esse ralo é uma boa pedida. Então, eu vou trazer pra vocês agora algumas dicas muito importantes para serem observadas na hora da instalação do ralo. Então, muito importante verificar o nível do ponto do ralo, se o ralo está no ponto mais baixo do banheiro, pra que você não tenha problemas de escoar a água, problemas de caimento do box. Outra sugestão é certificar-se de que o ralo não está numa posição onde as pessoas transitam muito, para evitar danos na superfície desse ralo. Mesmo que seja uma peça robusta, uma peça de metal, é interessante que se for um ralo secundário, que você coloque num local entre o vaso sanitário, por exemplo, o vaso sanitário e o gabinete lavatório, você pode deixar num local mais escondidinho, que apesar de ser um material durável, pode sofrer algum dano em função desse trânsito em cima do ralo. Se você optar por peças de revestimento, peças de piso, porcelanatos de dimensões maiores, o ralo quadrado não é indicado por dificultar justamente o caimento, escoamento da água do box. Por esse motivo, o ralo linear é o mais indicado, onde você consegue dar um caimento adequado para conduzir a água para o local do ralo. Um testezinho fácil e simples, antes de você finalizar a instalação, ou seja, antes de você rejuntar o banheiro, é pegar uma garrafinha de água e justamente testar, largar em cima no ponto mais alto e verificar se essa água está, sim, se encaminhando para o ralo. Assim, você consegue avaliar e confirmar se o caimento está correto. E caso você precise fazer alguma alteração, você já não tem o piso todo rejuntado. Então, você está, digamos assim, uma etapa anterior. Pode ser que você tenha alguma quebra de peça, mas é melhor fazer esse ajuste antes do rejunte, o ajuste antes da obra pronta, do que você passar nervoso com água empoçando onde não deve. Não é mesmo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês, agora na escolha do ralo para colocar na sua reforma, tá bom? Pessoal, um super, super beijo! Tchau, tchau!